Fala aí galera do youtube, beleza? BH de novo com mais um tutorial aí pra vocês, beleza? E hoje a gente vai fazer o ADD1 de carros ou motos, beleza? Eu vou fazer a instalação desse daqui como exemplo, beleza? Não precisa ser exatamente esse. Qualquer carro que a gente tiver escrito ADD1, hoje vocês vão aprender a fazer. Porque eu percebi que quase não tem tutorial assim de BR, beleza? Então vamos lá, já baixei, vem num arquivo zipado, já dizipei, já abri. Ó, geralmente os carros que vocês vão baixar, a moto, geralmente ele tem o ADD1 e o Replace. Replace é pra você fazer a substituição de algum carro já existente do seu GTA V, aí você só vai fazer o Replace, beleza? Mas a gente quer adicionar, ou seja, tipo assim, o GTA V tem mil carros. Você vai, tipo, vai acrescentar um, não vai substituir, entendeu? Tipo isso. Aí eu já puxei esse ADD1 aqui pra nossa área de trabalho, beleza? Aí o que a gente faz? Eu já abri aqui o Open 4, beleza? Vocês vão precisar. Aí vocês vêm aqui na pasta mods, update, x64 e dlcpacks. Caso você não tiver esse diretório da pasta mods, é muito importante. É simplesmente você vem no, aqui ó, update, x64, dlcpacks. Aí vocês, é, tipo, clica, vai, alguma DLC aqui, ó, vou usar esse aqui como exemplo. E aí você ativa pra edição, é porque esse aqui eu já tenho pra diretório, mas vai aparecer aqui em vermelho. Ou você clica aqui, ó, com o botão direito. Aqui, ó, mostrar pasta mods, entendeu? Aí ele já vai criar um diretório pra pasta mods, né? Beleza? Vem aqui, ó, pasta update, x64, dlcpacks. E a gente arrasta essa DLC biome, beleza? Cadê ele tá? Tá aqui, ó, já veio pra cá. E onde tem o nosso carro, beleza? Aqui, ó, peraí. Ó, tá aqui o nosso carro. Só que não é simplesmente jogar a DLC dentro do jogo e o jogo vai reconhecer. Agora a gente vai pra outro diretório, que a gente vai fazer que o jogo reconheça essa DLC, entendeu? Ó, simplesmente aqui, ó, vou botar pra pasta mods, ó. Update, update.rpf.com.data. Aí vocês vão procurar DLC list, cadê aqui, ó. DLC list. Eita. Substituir. Então, vocês vão precisar desse programa aqui, ó. É o Notepad++, que ele é mais... Ele tem coisas a mais do que o próprio do... O Windows disponibiliza pra gente, beleza? Aí, essa daqui, ó. Tá vendo isso tudo aqui? São DLC do próprio GTA V. E esse DLC list, ele é nada mais, nada menos que falar pro jogo quais DLC que existem dentro do jogo, entendeu? Então, você pega qualquer uma linha, copia e cola aqui embaixo. Aí vocês vão apagar isso aqui, ó. Beleza? Essas aqui são outras DLC que eu já tinha. É, se eu quero ver o nome, ó. É, se eu quero ver o nome, ó. Biome. Tá vendo? Então, é bom sempre o que você estiver fazendo, já tem um backup, beleza? Então, vem aqui, ó. Em salvar. E pronto. Tá? Editado, beleza? A gente só joga essa DLC list pra cá. Beleza? E abre aqui só pra dar uma conferida. Vai lá embaixo. Aqui, ó. Biome. Beleza? Agora, vamos lá pro GTA V. E lembrando que vocês vão precisar de algum trainer, beleza? Como o Netview ou aquele Main 1, que é pra poder você ter que spawnar esse carro, beleza? Então, vamos lá pro jogo. Então, já estamos aqui dentro do GTA V, beleza? Aí, como eu falei pra vocês, vocês vão ter que ter o Main 1. Vocês vão ter que ter algum mod pra poder spawnar esse carro, beleza? Que ele não vai aparecer na rua, acredito. Alguns mods, eles fazem acrescentar, ter pedestres circulando com o carro do mod. Mas vocês vão ter que ter um Main 1, beleza? Aí, vocês vêm aqui, ó. Spawning the World. Sei lá como é que fala isso aí. Veículos. E vamos colocar lá o nome do mod, do carro. Que é o Biome. Aí, ó. Se liga. Ah, agora que mó carrão, bói. Mano, bagulho pra... Nossa, mano. Que isso, mano. Aí, mano. Olha o tamanho do carro, bói. Olha isso, mano. O bagulho tá muito bugadinho. Caraca, olha isso. Cê é louco, bói. Eita. Eita, eita, eita. Calca, calca. O bagulho é muito rápido, bói. Então, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí. Desse tutorial aí. E fui. E até a próxima. E até a próxima. Tchau, tchau